Uma pessoa me perguntou como ouvir a voz de Deus e ela dizia, me aflita, me sinto perdida, me sinto sem norte, eu preciso de uma direção, me ajude por favor, me ajude a ouvir a voz de Deus e eu respondi na hora, mas eu fiquei refletindo sobre isso e trago essa palavra para você, você acha que Deus não está falando ou ela não está reconhecendo a voz de Deus e no seu caso, para você, Deus está falando contigo, você tem escutado, eu te pergunto, você tem escutado a voz de Deus? Vou até melhorar a pergunta, você consegue reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes, de tantos barulhos que nós ouvimos no mundo de hoje? Você tem, me fala aí, coloca nos comentários, você tem conseguido escutar, você tem conseguido reconhecer a voz de Deus? Pois olha, o que eu vou te entregar agora é muito forte, hoje eu vou te ajudar a ouvir e reconhecer a voz de Deus, mas o que isso significa na minha vida? Isso vai fazer total diferença na sua vida, porque quem escuta a voz de Deus avança mais rápido e esse inclusive é o tema da palavra de força e coragem de hoje, quem escuta a voz de Deus avança mais rápido, então pega essa palavra de hoje, porque eu tenho certeza que ela vai gerar uma transformação profunda na sua vida e vai te fazer avançar muito mais rápido. Vamos para a mensagem de hoje, mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, aqui embaixo, tem vermelho aí, inscrever-se, clique nele, fique inscrito, agora clique no sino e na mensagem todas, seja bem-vindo, porque eu tenho certeza que aqui você vai crescer muito junto com os combatentes. Vamos para a mensagem de hoje, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é muito forte para nós e ela começa dizendo, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque os alicerces dela eram alicerçados na rocha. Ou seja, quem escuta a voz de Deus tem alicerce. Quem escuta a voz de Deus, ele suporta o transbordo dos rios, ele suporta a chuva, ele suporta a força dos ventos que vão dar contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu projeto e ele não cai, em hipótese alguma. Ela não cai, em hipótese alguma. Por quê? Porque está alicerçado na rocha. Atenção. Mas a pergunta, eu volto à pergunta daquela pessoa que me fez. Mas como é que eu escuto essa palavra para que eu possa pôr em prática? A primeira coisa que eu quero te dizer, para quem se perguntou, Deus está falando ou eu não estou reconhecendo, Deus fala o tempo todo. Eu quero te dizer, isso aqui é muito importante que eu vou te dizer agora. Deus fala o tempo todo, mas nem todos reconhecem a sua voz. Então, entenda que aqueles que conseguem reconhecer a voz de Deus, eles vão estar diferenciados. Por quê? Já que nem todos reconhecem a voz de Deus, você que consegue reconhecer a voz de Deus, você vai avançar muito mais rápido. E eu te explico isso. Atenção. Para escutar a voz de Deus, talvez você pense, ah, então isso aqui é uma coisa para os privilegiados. Isso daqui é para missionários, para padres, para profetas, para... Ei, escuta, primeiro quero te dizer, você não precisa ser religioso para ouvir a voz de Deus. Jesus, você precisa ser ovelha, porque Jesus fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor, obedecem a sua voz, o seguem. Então, eu quero te dizer, você não precisa ser religioso, você precisa ser ovelha. Porque você pode estar na igreja, mas não ser ovelha, ser cabrito. Jesus fala, né, cabrito da ovelha. Os cabritos, eles saem pulando, eles saem... Eles não estão ali perto do pastor, as ovelhas, não. Elas conhecem a voz do pastor, elas obedecem a voz do pastor. Isso é o que vai diferenciar. Não é o fato de você ser uma pessoa profundamente de igreja, mas é o fato de você ser uma pessoa que escuta, que acaba, aquele que escuta, acaba tendo uma vida religiosa, uma vida espiritual. Então, entenda. Você só reconhece a voz de quem você ouve todos os dias. Uma voz que você não escuta, e isso daqui é forte, porque eu digo pra vocês, tinha uma pessoa que fazia mais de dois anos, dois anos que eu não escutava a voz dela. E eu escutei a voz dela esses dias, porque me mandou uma mensagem. E eu perguntei assim, eu disse, o que houve com sua voz? Eu disse, não, já faz tempo, desde que sua voz está diferente, é que eu estou com um calo na garganta, faz tempo. Ou seja, se eu tivesse escutado a voz dessa pessoa, eu não teria reconhecido. Não teria reconhecido que era ela. Mas, no ponto da gente conversava, ela me explicou porque a voz dela estava diferente. Mas por que eu não reconheci? Porque eu não tenho escutado todos os dias, fazia tempo que eu não escutava a voz. Então, você só reconhece a voz de quem você ouve todos os dias. Aquela voz que é frequente no seu ouvido. Aquela voz que você está habituado a ouvir. E isso aqui é muito importante. Primeira coisa que muitas pessoas não conseguem escutar a Deus. Porque eles não o ouvem todos os dias. Não o escutam todos os dias. E eu vou te ensinar aqui três pontos, três pontos para você conseguir ouvir a voz de Deus. Para você conseguir avançar mais rápido. Para você escutar a voz de Deus. Primeira coisa, ter sensibilidade. Como assim, Geraldo? Sensibilidade vem através de quem? De intimidade. Quando é que a gente consegue ter sensibilidade? Quando a gente sente as coisas. Quando é que a gente sente as coisas? De quem a gente tem intimidade. Vou dar um exemplo muito simples para você entender. Alguém que você tem muita intimidade. Quando a pessoa chega e você olha para ela. Você já diz assim. Foi o que houve. Está triste hoje? Não é assim? E a pessoa nem disse nada ainda. Mas ao ouvir as primeiras palavras. Você já sabe o que foi. Tem gente que é assim. Por exemplo. Tem gente que é Débora mesmo. Eu convivo com Débora todos os dias. Quando ela chega. Não, não foi nada. Quando ela começa a falar. Eu já começo a dizer. Ela diz. É impressionante. Como é que tu conhece? Sabe até o que está olhando dentro de mim? Não, não é adivinho. Não. Eu não sou adivinho. Deus me livre. Eu não sou adivinho. A questão não é isso. Se chama intimidade. Que gera uma coisa chamada sensibilidade. A sensibilidade faz eu sentir aquilo que o outro está passando. Você deve ter pessoas na sua vida. E você tem a mesma coisa. Você é. Chegou. Você já pega no ar. Por quê? Quanto mais intimidade você tem. Como é que eu tenho então intimidade com Deus? A primeira coisa. Eu falei. São três pontos para ouvir a voz de Deus. Primeiro é. Ter sensibilidade. E sensibilidade se ganha através de intimidade. Isso tudo é o primeiro ponto. A sensibilidade só tem quem tem intimidade. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Falando com Ele todos os dias. Em uma vida de oração. Para nós combatentes. O que é que nós fazemos? Rotina espiritual. Pode perceber que depois que você caminha na rotina espiritual. Sua vida se transforma. Porque você se torna uma pessoa íntima de Deus. Você se torna uma pessoa não somente íntima. Mas sensível. Você começa a perceber os sinais. Os toques. As palavras. As coisas. Deus começa a falar nas coisas simples. E quanto mais você caminha. Mais simples fica o falar de Deus. Por exemplo. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus. Mais Deus começa a me falar. Até nas coisas do meu cotidiano. Eu percebo Deus dizendo. Vá por aí. Não. Esse caminho não. Ei. Saia dessa. Não faça isso. Não. Entre nessa. Saia daquela. Deus me coloca. Não. E essa pessoa é errada aí na sua vida. Deus me dá alguns sinais. Ou seja. Sensibilidade. Como é que eu tenho sensibilidade? Tendo uma rotina espiritual. Falando com Ele todos os dias. Todos os dias ainda a fonte. Quando todos os dias eu vou a fonte. Quando todos os dias eu estou com aquela pessoa. Eu tenho sensibilidade. Eu consigo perceber a voz de Deus. Segunda coisa. Atenção. Você precisa ter acesso. A algo que é muito forte. Sempre lê a Bíblia. Por quê? Porque aquilo que Deus vai te falar. Preste atenção. Você vai ter um discernimento com o conhecimento da Bíblia. Porque você pode confundir as sensações. Você não pode ter uma fé só de sentimentalismo. Eu coloquei sensibilidade. Sensibilidade não é viver um sentimentalismo. Eu senti isso. Eu senti aquilo. Eu senti e vou fazer. Não, amado. A Bíblia. Ela traz para nós o que? Já um manual. Uma direção. A palavra de Deus. Nos traz uma direção. De que Deus não vai falar para nós. Contrário àquilo que está na palavra. Se nós estamos ouvindo uma voz que é diferente da palavra. Não é a voz de Deus. Então fica fácil da gente reconhecer. Ou seja. A Bíblia. Ela nos dá a capacidade. Por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Por que todos os dias eu trago uma palavra para você? Uma palavra bíblica. Todos os dias aqui na Palavra de Força e Coragem. Tem também uma palavra bíblica. Para quê? Para que a gente cresça em intimidade com a palavra de Deus. Porque para que a palavra de Deus confirme aquilo que a gente está dizendo. Como essa palavra está dizendo. Quem ouve minhas palavras e põe em prática. É um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então isso daqui. Ouvir a voz de Deus. É ser prudente. É construir sua casa sobre a rocha. Para aguentar o transbordo dos rios. A chuva forte. Os ventos que sopram contra a sua casa. Contra a sua vida. Então isso aqui é muito importante. Deus não vai falar algo que seja contrário àquilo que está na Bíblia. Deus não vai contrariar. Não vai ser a vontade de Deus falar aquilo. Então fica atento. Por isso que. Primeiro ponto. Ter sensibilidade. Sensibilidade vem pela intimidade. Como é que vem intimidade? Rotílio espiritual. Falando todos os dias com o Senhor. Sabe? Segunda coisa. Ler a Bíblia. Sempre. Sempre ler a palavra de Deus. Porque Deus não vai falar contrário a ela. Ela te dá a bússola. A Bíblia é bússola. É norte. É direção. Da sabedoria. Terceiro ponto. Deus sempre confirma o que falou. Através de algo ou de alguém. Preste atenção. Quando Deus fala. A gente fica ali na dúvida. Será que foi de Deus? Será que é meu? Será que essa inspiração é minha? Será que é uma inspiração de Deus? Presta atenção nos sinais. Por quê? Porque Deus sempre vai confirmar aquilo que ele falou. Vai vir algo que foi lá. Você olha e diz. Está aí. Confirmou. É isso mesmo que Deus quer. Ou vai vir alguém. Então Deus sempre confirma através de algo ou de alguém. Isso daqui é muito forte. Porque essa confirmação. Esse movimento de sensibilidade. Confessibilidade. Conhecimento da palavra de Deus. Confessibilidade. E com a afirmação. Esse movimento nos faz. Escutar. E não somente escutar. Mas reconhecer. Se é a voz de Deus ou não. Porque muitas vezes. São muitas vozes que chegam para nós. Vozes das pessoas. Vozes da tentação. Do inimigo. Lembra do capetinho que fica do lado. Um anjinho falando do outro. Então. Qual é a voz? Qual é o que vence? O que você está ouvindo. Tudo que você for fazer. É como se tivesse o capetinho aqui falando do lado. E o anjinho falando do outro. Qual é a voz que vence? O anjinho ou o capeta? É a voz que dá ouvidos. Sei que a gente quer que diga que é o do anjo. Mas não é não. Quem vai vencer é a voz que a gente dá ouvidos. Ou você dá a voz de Deus. Ou você dá a ouvida a voz de Deus. Ou você dá a ouvida a voz do inimigo. E quero falar uma coisa para ti. Quanto mais rápido. Você escutar. E obedecer. Olha o movimento. Não adianta só escutar. A palavra dizia. Quem ouve minhas palavras. E põe em prática. É o homem prudente. Quem construiu a casa sobre a rocha. Como é que você vai construir a casa sobre a rocha? Quanto mais rápido você escutar. E obedecer a voz de Deus. Menos problemas você terá. Menos problemas você terá. E muito mais rápido você vai avançar. Sabe por que a gente tem muitos problemas? E eu já vi isso. Eu estou falando isso por experiência própria. Deus me falou muitas vezes. E eu não obedeci a essa voz. Quebrei a cara. Depois tive que desfazer aquilo. E eu vou dizer para você. Não perca muito tempo para escutar a voz de Deus. Seja rápido nisso. Quanto mais você escuta. E obedece menos problema. Eu te digo. Muitos problemas que eu tive. É porque eu não obedeci a voz de Deus. Que dizia vá. Ou dizia não vá. Ou dizia faça. Ou dizia não faça. E eu ficava ali. Não. Não. Ei. Não. Quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus. Mais. Menos problemas você terá. E mais rápido você vai avançar. Por quê? Por que você avança mais rápido? Porque você vai avançando de forma certeira. Quando você avança de forma certeira. Você avança mais rápido. Se você escutar a voz de Deus. A sua vida. Começa a ficar em ordem. Hoje. Preste atenção. Se você começar a escutar a voz de Deus. Mesmo que sua vida esteja uma bagunça. Se você começar a escutar a voz de Deus. Hoje a sua vida. Começa a entrar no trilho. Ela começa a entrar no eixo. E eu quero te entregar essa palavra. Porque isso aqui é muito forte. Sua vida precisa entrar no eixo hoje. Lembre de Jeremias 33. Versículo 3. Clame a mim e eu responderei. E direi a você. Coisas grandiosas e insondáveis. Que você não conhece. Clame o Senhor. Ele vai responder. Jeremias 33. 3. Clame a mim e eu responderei. E direi a você. Coisas grandiosas e insondáveis. Que você não conhece. Vamos juntos. Eu quero rezar por você agora. Para que Deus tenha a capacidade de ouvir. E ouvindo a voz de Deus. Você possa avançar mais rápido. Vamos rezar juntos. Te peço. Deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou aqui. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Aqui embaixo tem o meu nome. Geraldinho Corrêa. Você vai clicar abaixo dele. Tem vermelho. Inscrever-se. Clique nele. Vai ficar inscrito. Agora apareceu no sino. Clique no sino. Clique também na mensagem Todas. É muito importante que você faça isso. Clicou no sino. Clicou na mensagem Todas. Ótimo. Vamos rezar juntos agora. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te pedir agora. Por este teu filho e esta tua filha que aqui está. Queremos te pedir agora. Afine os nossos ouvidos. Para que nós possamos ouvir. E não somente ouvir. Reconhecer a tua voz. E reconhecer a tua voz. Dá-nos a capacidade de obedecer. Sim Senhor. Para que nós possamos nesse movimento de ouvir a tua voz. De reconhecer a tua voz. E obedecê-la. Nós possamos construir nossa casa sobre a rocha. Sim Senhor. Para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor reservou para nós. Dá-nos a capacidade Senhor de ter intimidade. Dá-nos a perseverança para todos os dias ir à fonte. Ter uma rotina espiritual firme. Eu te peço por cada filho e filha que aqui está. Dá-nos a fidelidade a sua rotina espiritual. Para que ele possa crescer em graça, em sabedoria. Diante de ti e diante dos homens. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente neste dia. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo. O príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 50 pessoas. Isso aqui é um desafio que eu te faço. É uma forma muito simples de evangelizar. Tenho certeza que pessoas que receberem essa palavra. Elas vão te agradecer. Mas só vão receber se você compartilhar. Se você fizer chegar essa palavra a tantas pessoas que estão precisando. Então eu te convido agora. Ilumine vidas. Compartilhe rapidinho essa live. Ou melhor, compartilhe esse vídeo agora com mais pessoas que precisam receber. É só você clicar na seta de compartilhar. Pegue esse link e envie aí para 50 pessoas no WhatsApp e no Instagram. E meio-dia eu estarei de volta. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.